Esse pedido deve ser autorizado pelo Conselho Deliberativo, preparado e protocolado no prazo de 30 dias. Até lá, todas as contas do clube devem ser liberadas. Nenhuma restrição nova pode ser feita ou permanecer bloqueando transações financeiras do 13. A medida permite que o clube, pela primeira vez em muitos anos, possa contar com o valor total da receita que vier a gerar, tramitar valores por suas contas bancárias, se planejar minimamente em relação às suas operações diárias e sinaliza a viabilidade de projetos para novos negócios. Quando for apresentado o pedido de recuperação judicial, se a medida for confirmada, o 13 terá mais 120 dias de prazo com suas contas e recursos desbloqueados. Deverá apresentar plano detalhado de pagamento de credores, cumprimento de suas obrigações, mas tudo dentro da realidade efetiva que for encontrada no levantamento e na proposta encaminhada à justiça.